Fala rapaziada, tamo dando sequência a mais um trick em slow, hoje eu chamei o Diego Bunes aí, ele vai tá mandando o cabalera é o flip, manobra pesada, e eu quero falar um bagulho, Mano, eu vi uma par de galera pedindo pra fazer tutorial, ensinando como põe o pé e tal, mas acho que vai ficar muito chato o vídeo, a gente resolveu fazer esse vídeo em slow motion, exatamente por causa disso, pra evitar esse falatório, a gente já faz de câmera lenta, que é tipo, dá pra vocês ver onde o moleque põe o pé e tal, como ele posiciona o corpo, é isso aí mano, então é isso aí mano, então se liga aí, a triquinha do dia aí ó, Oh E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.